O que é pessoal? Aqui é o Silvio, sejam vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, 2K15, a WWE, mais um episódio, o 19º episódio desta série, obrigado pelo excelente feedback, no último episódio, nós ficámos com uma pull, vocês ficaram de dizer qual era os 2 finishers a aplicar na minha personagem, amigos, e a escolha não foi muito consensual, mas consegui perceber, consegue-se perceber pelos comentários e pelos likes, nos comentários, que o F5 do Brock Lesnar, e o F5 do Brock Lesnar, não é o Attitude Adjustment do John Cena, não. Há outros Quando é o F5 do Brock Lesnar e o RKO? O F5 do Brock Lesnar e o... O F5 do Brock Lesnar e o RKO do Randy Orton são, sem dúvidas, os mais escolhidos por vocês. Depois há outros, tipo o do John Cena, ou o Attitude Adjustment, o John Cena, o Spear, do Edge, que agora já pertence a outros lutadores, há mais... Mas nem todos o Silvio pode escolher, nem todos, porque o Silvio, para escolher alguns truques especiais, tem que comprar com o BCs, e vocês já vão perceber porquê, mas eu já vou-vos mostrar isto. Mas, entretanto, os que vocês escolheram, que foram os mais votados, que o Silvio se pôde escolher, estes são deles. O F5, consegui, e o Attitude Adjustment do John Cena. Vão ser estes os meus finishers, por agora. Depois, se ele conseguir, vai o F5-1, que é o F5 mesmo do Brock Lesnar, ele está um pouco modificado, e o Attitude Adjustment também o 1 do John Cena. Mas, por lá, vamos ficar com estes, também são bastante bons estes ataques, e no Signature, vamos ter também Superman Punch, também um dos mais pedidos do Roman Reigns, que o Silvio já tinha e vai continuar. E temos também o GTS, não sei de quem é, mas também houve um ou outro subscritor que pediu. Amigos, porque aqui no Finisher não há? Se eu vos for mostrar, vocês têm aqui muitos ataques, têm mesmo muitos, quando eu digo muitos, têm muitos, mas não têm aqueles ataques que vocês querem, os ataques especiais das personagens que vocês tanto gostam. Para isso é preciso comprar, para comprar é preciso de VCs, e vocês já vão perceber porque é que o Silvio vai-vos mostrar. Aqui o maluco, Deadman Defeat, Roman Reigns, está-me a escapar o nome deste velhote, que tem dado muito o que falar agora na WWE. Então, vocês vão perceber que o Silvio está um pouco, pouco iluminado, a luz fundiu-se, e eu fiquei só com uma, eu tinha duas, e agora só tenho uma, a iluminação já não era boa, então agora nem está pior. Me interessa se o Silvio quis gravar a mesma, com ela, mas amanhã já compro iluminação melhor. Ok, vamos ao que interessa, o V7, vamos voltar, Taz Upgrade, aqui, Skills, Second Finisher já aplicado, mas não é aqui, não é aqui. Estas são outras Skills que eu posso comprar, entretanto, aqui no Ability, vocês falaram, eu ainda não me tinha percebido, agora já estou a usar, estou a usar esta, Move Thief Level 1 e Pin Combo Level 2, Se vocês quiserem, depois parem aqui e leiam o que isto faz, são cenas bem jeitinhas, que vocês podem ver, temos aqui mais, que podemos aplicar, são bem simpáticas, e vão nos ajudar durante os combates. Temos aqui no Puts, é isto, é isto que eu vos digo, os ataques, nós patemos os ataques, lembram-se do que eu comprei do Roman Reigns, está aqui, está ali comprado. Tem que comprar os outros, por exemplo, do Randy Orton, quando eu comprar o Randy Orton, vou poder ter o RKO, custe 27.500 VCs, ainda é um pouco, se ele só tem 4.000. E por aí fora, estes ataques destes, também o ataque do Dolph Ziggler, que é o Zig Zag, o ataque do Daniel Bryan, o Abigail, também 27.500, os melhores lutadores, custa tudo 27.500, e não é um bocadinho CM Punk. Amigos, o Silvio vai juntar para isso, para depois perder os ataques que vocês querem, e também que o Silvio se quer, ok? Vamos seguir sem perder mais tempo, já chega de editos, já temos umas editos bem bacaninhas. Vamos ter novidades nos próximos dois combates deste episódio, em princípio de MC2, vamos ver o que é que acontece. Vamos avançar e ver o que é que dá. Lembrando-se, no último episódio, o Silvio rejeitou a proposta do Riggel, de lutar contra ele no Purview, não sei. Eu decidi que este Purview é um campeão entre o Silvio e o Baron Blade. Os dois de vocês são melhores lutadores, o melhor é porque você está caindo o Purview. A sério, outra vez o Baron Blade, Zez? Ai, meu Deus, já estou farto de... É ali na CEL! Tá, certo. Tá, giro. Silvio e o Baron Blade. Este gajo persegue, Zez. Este Baron Blade, vou ter que lutar com ele até o fim da vida. Que este gajo é o meu inimigo número um, ao que parece. Vamos ver o que é que dá. Caralho, vamos ter um combatezinho. Ali na CEL. Será que é ali na CEL? O evento é ali na CEL. Para o nosso combate, o mais provável é ser normal. É sempre assim. E aí nós chegamos àqueles combates mesmo que vocês querem. E que o Silvio também quer. Estamos quase, amiguinhos. Estamos quase a arrebentar. Não, é normal. Normal, acho eu. Posso a CEL depois cair. solidão. Ó, meu Deus. Ó, sou. Ó, sou. Claro. É válida. E válida. Cluabáter. Válida. B-Blades, antigamente é que viam os Blade Blazers, aqueles coisas mega alíquicos. Olha, olha, olha o que isto! Regal está aqui! Sério? O que é que o Regal veio para aqui fazer? Vem armar a Kings, de certeza! Não acham? Vamos ver o que é que dá. Isto é um combate normal. Não vou despechar isto, vou despechar isto. Vamos ver se o Regal não se mete pelo outro. Os Cullos já estão a fazer cover, no meu lado é a Kings. Vou começar da melhor maneira. Se ele vai tentar, o objetivo... É aplicar os... Ui! Aplicar os ataques que... Que meti de novo na personagem, né? Sai daqui, meu... Parvo! Ok, dava já aqui um Drop Kick no meu lado é a Kings. Um Reversal Textbook! Ele pode seguir? Olha, olha então, louco! Olha, olha este... O que é feio este aí, ele não quer? Bora! Oh, não é sacana, não consegui virar, Zez! Sai daqui! Mas tu pensas que dava alguma coisa aqui? O que é ele? Tô a encher a bola ao Baron Blade? Parece-me! Parece-me. O que é isto? Olha, 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 olha... Tô a encher a bola ao Baron Blade? Olha, dei-no um árbitro, tá tudido... Cadê-ra? Oh meu Deus, sério? O Regal está a ajudar o Bairro Blade? Por que o Regal faz isso? Isso não faz sentido! Oh meu Deus, sério? O que é isso? O Regal me deixou! Oh, devem estar a brincar comigo. Não, não. As vezes que você comece a fazer isso grande na WWE, esqueça de que você esteja lá. Nós vamos mostrar a todos que você não é nada sem mim. A sério? Vai-te a lixar, meu. Olha, o gajo lixou-me com o Bairro Blade. E eu não podo fazer nada. O que é mais engraçado. Deviam me dar, tipo, uma chance. Mas... Ai, meu Deus... Vai, Zez. Não pude fazer nada. Então, o que é que é que é? Vou-me vingar, de certeza, meu. Vem com o William Regal e você tem um negócio não terminado. Se decidir fazer um match de tag, William Regal já escolheu seu parceiro. Ou você escolheu? Oh, meu Deus... William Regal deve ser com o Bairro Blade. Contra mim... Big A, Dolph Ziggler ou Xavier Woods. Quem é que eu vou escolher de mim? Eu vou ter que escolher agora porque... Este vai ser o combate do episódio. Eu gostava de dar-vos a escolher a vocês, amigos. Mas eu sei que vou fazer a escolha. A maior parte de vocês faziam. Vou escolher Dolph Ziggler. Se cada um escolher um Big A e outros escolher um não sei quem, Zez. Vou escolher Dolph Ziggler. Sei que há bastante de vocês que vão ficar contentes com esta escolha. Tenho gostado de ver este belhote a combater. Eu, Dolph Ziggler, contra Regal e Baron Blaze, son of a Falcon. Se lixaram no último combate da LNCL. Vou lhes provar. Não é um brinco com o Seals. Percebem? Ok. Vamos embora. Yeah! Yeah, yeah! Já vimos a intro do Seals. Agora não vamos ver outra vez. Dolph Ziggler. E o seu parceiro de tag. Do Hollywood. Subjácnico攻 bobbring. Arrando inclusão com Qi. Os pegados poderosos e corretores de cola. Comentão do Davi. Blige, ele な staan concatórios e o tri Beb single. Deve Augustождia. Nunca colocar pó mais dohisador. Os Juniorнов. Benjenny-Fling. Bom~! Pr compostos. Jodep��이. Edmom. Desem vaping. get into a league. Vamos ver, thumy. Lumve. the German guy. e beron blader em bíblia e vamos ver o que tá esse combate épico não se esqueça de deixar um like nesta série maravilhosa que vocês tanto gostam o carinho de bora olha olha que eu sou assim assim os não deixe não deixe um teste de combate tem que ser que o combate tu vai deminado olha olha já estou a passar já me tirou quase metade zez o regal é lembrava que não é toma toma bora olha olha manda-me lá para fora tirou um boi da vida tu narra-te tu narra-te lá para dentro bora tá maluco o que é que tu queres daqui eu não estou-te a perceber bora este vai já levar assim zé oh my god a sério que ninguém me ajuda a gente tem que dar em todos toma clothesline fine buster oh my god ai a sério chega para todos bora saem daqui velhotos saem daqui que já estou nervoso já estou nervoso isso arranca esses monitores todos daí que eu vou já fazer contas com estes malhotos vou entrar zé acho que isto está a fazer contagem não pode cair mal olha 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 oh my god bora silves bora silves veja daí matarei nos dois não sei se vocês aperceberam é nega sou um pote o texto comigo no último combate graças a ti que eu perdi bora joalhada mestra calma calma do o futebol tu já vais entrar deixa eu mudar-lhe como deve do ser oh meu Deus não é isso spine buster calma 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 que eu tenho aqui uma surpresa para ti anda levanta-te levanta-te bumba oh my god falhei eu dei um drop kick sério falhei o superman punch no reins ui ele vai fazer tag ele vai fazer tag sério ui não me safei safei-me agora zé safei-me agora calma os gato seals levantam não é só para levantar eu quero levantar o avó se levanta o tuma toma 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 para onde esteja comigo percebe o que a alma é mesmo da boca zés bora bora do futebol é entrei até um bocadinho que eu já tô cansado não é só para fora vocês vocês viram jesus christ vai fazer curva não dá não dá isso tem que ser com finisher do futebol tem maluco também mas você que banco ziga vai fazer o baron blade ui ui Ai, ai, ai. Ah, Michael, quando a ideia de que a Superstar pode fazer o termo deظ遊bario ir ao sol de trono de patroa, vou dar um finisher num... Vou dar uma cacetada num gajo estiver agarrado às cordas, e vou fazer pinfall. Um passo com a Dolph Ziggler, que se alcança cada vez, bem ao corte. Oh, a Dolph Ziggler ameaça do sangue. Que reversa. O Regal não é parte nenhum Zex. O Regal não é parte nenhum. Ui vai entrar na Brown Glade. É este mesmo que eu vou tramar. Toma. Cuidado. Cuidado. Vamos fazer isso. Parece que alguém quer voltar para este campeão. Olha, olha. Deram-me em mim. Sério? Ele estava um passo atrás daquele. O King Dolph Ziggler se presta em ser um dos mais atletas e superestars da WWE hoje. O Ziggler é um subscrever de vida para a ideologia. Qualquer coisa que você pode fazer, eu posso fazer melhor. Enlouquece quando ele está no campeão. Oh meu Deus. Já me estrovaste, oh Ziggler. Jesus. Tinha-me safado. Tinha-me safado e agora não me safaste. Oh meu Deus. Estou todo vermelhinho. Estás a meter comigo, não estás? Estás a meter comigo, não estás? Estás a meter comigo. Estás a meter comigo. We can't see me. Oh meu Deus. Atitude adjustment. John Cena. Boom. Ah, acho cá. Tu. 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 Ah, de Sills. Oh meu Deus. A sério. É sempre a mesma treta com isto. Uma, dei, 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 dei nele. Anda, levanta, de Sills. Faz pingo, 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 pingo. Pingo, pingo. Pingo, pingo. O cara está a bom break, Sills. Tu não vês? Oh meu Deus. Oh meu Deus. Toma. Tu. Anda. Anda, Sills. Isso pode fazer. Toma. Ganhei. Ganheiro. Por meio de pinfall. Sim. Vai buscar. Virou o Ziegler, entrou um truque no gajo. Boa, boa. Acabou para ele. Oh meu Deus. Ai este SD. O ventalha a boca toda. Oh. Aqui virou. Acertei no outro fora. Oh meu Deus. E o cara está ali com a perna ali agarrada e eu a tentar fazer pinfall. Spinebuster. Olha aqui agora. Fazer o cover. O Regal entra logo muito rápido. O Ziggler. Agarra o Pumba. Sente-se em cima da cabeça dele. Acabou. Oh meu Deus. Bom partner o Ziggler. Digam vocês o que é que acharam amiguinhos. Épico. Digam o que é que acham nesta aliança com o Dolph Ziggler. Espero que tenham gostado. Deixem um like. Escrevam nos comentários amiguinhos. Falem com o Sills. O Sills tem seguido as vossas dicas. E acho que está a ser fantástica esta seriezinha. Escrevam nos comentários se estão a gostar também ou não. Conto com o vosso likezinho. Até à próxima. Fui.